Hoje eu fiz um apelo diretamente para a sua excelência, o governador do estado do Ceará, ou para os seus assessores, que cuidem de blindar os carros da polícia militar do estado do Ceará. Coloquem pelo menos um vidro à prova de bala. Façam isso nas delegacias. Preservem a vida dos policiais civis e militares. Senhor governador, o senhor junto com o secretário de segurança, com o secretário de justiça, com a sua assessoria, os senhores ficam trancados nos gabinetes. Então os senhores têm a obrigação de proteger os homens que vão para a rua, a praça da polícia militar, os oficiais, os policiais civis, que estão aí todos os dias, Walter, dando a vida em defesa da sociedade cearense. Vê se o senhor acorda para ver se diminui o número de vítimas, pelo menos entre os policiais, sob pena da sociedade ficar sem defesa.